Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é dedicado para os iniciantes no Xbox One. Eu vou ensinar você como criar uma conta na Xbox Live diretamente do seu console. Esse é um procedimento bem simples, então vamos para o passo a passo desse tutorial. O primeiro passo você vai conectar seu Xbox One à internet. Se você não sabe como conectar seu Xbox One à internet, dá uma conferida aí nos vídeos do canal que eu ensino como fazer. Com o console conectado, o próximo passo a gente vai apertar o botão Xbox do controle. Vamos vir até a guia Entrar e vamos selecionar Adicionar Novo. Nessa etapa a gente vai até a guia Obtenha um novo e-mail. Nessa etapa a gente vai escrever um nome para o nosso e-mail. Eu vou escrever aqui Zack Tutoriais. Tem que ser um nome de e-mail que nunca foi utilizado por ninguém anteriormente. Eu vou confirmar nessa guia para ver se o nome é válido. Pronto, o nome foi válido. Não esqueça de anotar esse e-mail e a senha desse e-mail em um local seguro. Nessa próxima etapa o Xbox está pedindo para você usar o nome pelo qual sua família e seus amigos o conhecem. Eu vou escrever aqui Zack e vou confirmar. Vamos colocar aqui um sobrenome. Pronto, vamos confirmar. E nessa etapa você vai criar uma senha para a sua conta, que vai ser a mesma senha do e-mail. Não esqueça de anotar essa senha em um local seguro. Eu vou digitar aqui uma senha. Pronto, digitei uma senha. Vou confirmar. Mais uma vez o Xbox está pedindo para eu repetir a senha. Pronto, vou confirmar. Nessa etapa o Xbox está pedindo para você digitar a data do seu aniversário. Nessa etapa o Xbox está pedindo para você adicionar um telefone ou um e-mail adicional para caso você esqueça a sua senha. Com esse telefone cadastrado ou com esse e-mail substituto, você vai conseguir restaurar a sua conta, caso você esqueça da sua senha. Fica a seu critério. Eu vou colocar aqui um e-mail adicional. Nessa etapa você vai concordar com o contrato de serviço da Microsoft. Novamente você vai concordar com o contrato de serviço da Microsoft. Nessa etapa vamos marcar Continuar. Novamente vamos marcar Continuar. Vamos confirmar em Próximo. Nessa etapa a gente vai ter as opções de entrada e segurança do console. Eu vou deixar aqui sem barreiras. Caso você queira inserir uma senha de segurança no seu console, dá uma olhada nos meus vídeos mais antigos que eu ensino como fazer. Eu vou confirmar aqui em Sem Barreiras. Nessa etapa o Xbox está me perguntando como eu desejo entrar assim que eu ligar o console. Eu vou marcar a opção Usar Entrada Instantânea e vou confirmar. Nessa etapa o Xbox fala a respeito da Gamer Tag. No ato da criação dessa conta foi criada uma Gamer Tag para mim. Gamer Tag para quem não sabe é um nome que você vai ficar conhecido na comunidade Xbox. Como a gente pode ver aqui na tela foi atribuído a minha conta a Gamer Tag Advance Duck 4919. Caso você queira alterar sua Gamer Tag, eu tenho vídeos no canal ensinando como fazer. Caso você queira também modificar a foto do perfil da sua conta, eu também tenho vídeos aqui no canal ensinando como fazer. Vou clicar em Próximo. Nessa etapa você vai escolher a cor de aparência do seu console. Vou clicar aqui em Próximo. Vamos confirmar em Continuar. Nessa etapa o Xbox está te perguntando se você quer assinar Live Gold. Eu vou clicar em Não Obrigado. E pronto pessoal, a conta está criada. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.